Você trabalhou em algum momento da sua vida e o seu trabalho não foi documentado? Você pode usar testemunhas para provar esse tempo de serviço? Este é o nosso assunto de hoje. O INSS aceita testemunhas, sim. Não são em todos os casos, mas é possível fazer prova na Previdência com base em testemunhas. A regra geral é ter um documento. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O INSS aceita testemunhas. E olha só o que tem no nosso assunto de hoje. Nós vamos falar também sobre se pode usar o tempo, como provar esse tempo com o uso de testemunhas, qual é a regra geral do INSS, o que é início de prova material e quais documentos podem ser utilizados. E no final do vídeo, gente, no final do vídeo, sabe o que tem? Para quem já está inscrito no nosso canal, sabe o que tem. Se você não está inscrito, não acompanha a gente. Olha só. No final do vídeo tem a pergunta do louco para aposentar. E a pergunta de hoje é a pergunta do Moisés. Moisés, se você não está inscrito aqui no nosso canal, é só você se inscrever aqui, olha, no botãozinho vermelho. Inscreva-se. Aí você pode curtir os nossos vídeos. Aí você ativa as notificações, porque a gente sempre está trazendo informação nova. E você ativando as notificações vai receber todos os nossos vídeos. Aí você pode usar os comentários e fazer como o Moisés mandar a sua pergunta para a gente. E a gente responde aqui no nosso momento da pergunta do louco para aposentar. São as perguntas mais relevantes. Todas as outras perguntas nós respondemos também e colocamos no nosso livro. Ok? Está gostando do nosso canal? Então é só se inscrever. Eu sou Hilário Bock. Trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. E o nosso assunto de hoje é sobre essa questão tormentosa. E o INSS aceita testemunhas? Bom, e vamos começar dizendo que sim. Está previsto em lei que o INSS pode aceitar testemunhas. Normalmente as pessoas, quando trabalham, deixam um rastro pela vida do que fizeram. Por exemplo, na certidão de nascimento dos filhos está escrita a profissão dos pais. Quando as pessoas vão casar, tem lá nos proclamas de casamento qual é a profissão de cada um. Lá na escola que a gente foi dispensado a educação física, consta que a pessoa tinha um trabalho. Às vezes tem uma olirite, uma fotografia no local de trabalho. Tudo isso eu vou falar no final do vídeo. Então fica aí porque eu vou falar do início de prova. Porque essa é a regra geral. Mas tem exceções em que o INSS aceita testemunhas. Olha só. A lei permite o uso de testemunhas para aposentar no INSS. Quando houver ocorrência de motivo de força maior, o caso fortuito. Mas o que é? Esse negócio de força maior ou caso fortuito. Eu sempre ouvi essa história, mas nunca ninguém me explicou. Então, pois é. Na lei está escrito. Olha, entende-se por motivo de força maior ou caso fortuito, a verificação de ocorrência notória que tenha atingido uma empresa. A empresa teve incêndio, inundação, desmoronamento, choveu lá, entrou um rio, pegou fogo. Nesses casos, quando o documento acabou, sumiu, o INSS pode aceitar testemunhas. Mas tem um detalhe, tá? Olha só. Deve ser apresentado um comprovante da ocorrência, mediante ocorrência policial, feita a época, né? Então, por exemplo, o corpo de bombeiros foi lá, a polícia foi lá, a defesa civil, né? Teve um caso que a pessoa conseguiu se aposentar com testemunhas, porque ela morava numa área periférica. E aí o morro veio, abalou, derrubou toda a casa dela, levou todos os documentos, nunca achou mais nada. Aquele pessoal lá, né, que teve aquela barragem, né, de Sobradinho, vocês lembram? Imagina, foram casas, empresas, documentos, foi quase tudo perdido. Nesses casos, dá pra fazer a prova por testemunho. Então, tem que ficar atento, né, pra gente ficar definindo sobre essa situação aqui. Bom, mas a regra geral, né, fora esses acidentes todos, a lei, além dessa exceção, não permite a utilização de prova testemunhal, exceto situações específicas para comprovar a Previdência. E eu quero mostrar pra vocês, aqui, né, que essa regra geral exige um início de prova material. E como você pode usar essa prova material? Bom, na Previdência, existem formas de você provar o seu trabalho. Começa lá no INSS. A INSS vai fazer um processo chamado Justificação Administrativa, no qual ele vai te dar ou não vai te dar o seu benefício. Bom, se ele não der o benefício, você, ou não aceitar o seu tempo de contribuição, aí você pode entrar com um processo na Justiça. Que, no final das contas, acaba todo mundo indo pra Justiça mesmo. Mas tem que passar pelo INSS. Por isso é bom documentar tudo direitinho pra não perder a pegada. Agora, tem muita gente que entra com o processo e não fez o cálculo do tempo de serviço. Então, não sabe se vai aposentar. Então, o que eu recomendo é que as pessoas façam um cálculo antes pra saber quanto tempo tem com a recuperação do tempo de serviço. Pra não perder tempo e nem dinheiro, né? Vai pagar advogado sem ter necessidade. Então, eu fiz uma calculadora que tá aqui na descrição do vídeo. Tô pedindo pra colocar aqui, ó, gente. Coloca aqui, ó, www.bocadvogados.com.br Lá no nosso site tem um ícone onde você vai clicar na calculadora e vai fazer seu cálculo. Aí você pode até incluir esses períodos em que você não trabalhou pra saber como isso mudaria o seu planejamento. Se ia antecipar sua aposentadoria ou não. E esse cálculo a gente dá de graça pra vocês. Aí vocês ficam sabendo se vocês podem se aposentar ou não. Se você puder se aposentar e estiver seguro do que vai fazer, parabéns, faça aí sua aposentadoria. Se tiver alguma dúvida, a recomendação é que você contrate um advogado especialista em previdência, tá? Pra você não perder a oportunidade nem os direitos de recuperar centavo por centavo de tudo que você pagou para o INSS, tá bom? Então, em resumo, nós temos aqui que a prova pode ser feita no INSS como na Justiça. Mas tanto no processo judicial como no processo administrativo, a prova da justiça da atividade deverá ser feita com base em documento contemporâneo do período que se pretende comprovar. Bom, Helardo, mas quais são esses documentos que podem ser utilizados no INSS? Bom, primeiro eu quero dizer pra você que o nosso vídeo termina com a resposta da pergunta do Moisés, né? Que é um louco pra aposentar, está inscrito no nosso canal e mandou aqui a pergunta pra gente, tá? Então, fica aí até o final e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também e mandar sua pergunta aqui nos comentários. Mas se quiser falar diretamente comigo, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá? É só mandar a mensagem e eu e minha equipe estamos prontos pra conversar com vocês, tá? Bom, então vamos lá. Mas como pode ser feita essa prova? Se você tivesse toda a prova, você não precisaria então fazer a prova, né? Você tinha anotado na carteira de trabalho e tá tudo certo, você pagou as contribuições e tá tudo certo, a empresa registrou direitinho, você pagou por conta própria e tá tudo organizadinho, então fechou. Agora, se você não tem tudo organizadinho, aí você precisa comprovar esse tempo, né? Aí qualquer documento vale, pode ser um documento público, um documento privado, não importa, tá? Pode ser, por exemplo, um holerite que você tem perdido lá, a pessoa não te registrou, mas você tem um holerite. Uma declaração que a empresa te deu, declaração sua que você abriu conta no banco dizendo qual que era a sua profissão. Você tem, por exemplo, você foi testemunha de algum processo, de um acidente de trânsito, de um acidente de trabalho, você foi testemunha de um colega, tem lá sua qualificação. Ah, olha, você foi renovar a habilitação e falou qual que era a sua profissão, tá lá a profissão. Tudo isso é documento que você pode utilizar para aprovar. Ah, você foi padrinho, madrinha de casamento, de batismo, de noivado, tá lá registrado. Tem fotografia no local de trabalho, tudo isso vale como prova. Então é importante que você tenha todas essas provas para poder demonstrar se você vai ou não vai ter ou ter um serviço para se aposentar. Beleza? Gostou dessas dicas? Legal, né? Bom, vamos então agora terminar o nosso vídeo com a pergunta do louco para aposentar, que hoje é do Moisés, né gente? Como é que funciona aqui para você ter sua pergunta respondida em algum dos nossos vídeos? Tá vendo os comentários aqui? Faça o comentário, só fazer o comentário. Aí a gente vê todos os comentários, as perguntas e a gente responde todas. Muitas delas a gente coloca no nosso livro louco para aposentar. Nosso livro, por exemplo, é um livro atualizável. No qual você pode ler e assistir. Porque lá tem uns links para esses vídeos também. Então, sempre quando tem um assunto diferente, a gente vai lá e atualiza o livro. Então é sempre atualizável. Então você pode baixar o livro, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? É um louco para aposentar. Ele é de graça, tá? Você vê, lê. Se não encontrar o que você precisa, manda para a gente a pergunta e a gente responde. A gente separa algumas perguntas nos comentários que chegam aqui no nosso canal. Aqui a gente chega. Se for alguma coisa relevante, que vai ajudar muita gente, a gente responde. E a pergunta do Moisés, olha, eu tenho 24 anos de motorista, de fretado, pago mais 8 anos de empresas e PPP não deram PPP. Empresas que não deram PPP. Como fazer a prova de tempo de serviço? Primeiro, se você tem tempo de atividade especial, a empresa, o INSS exige o PPP. Aí você tem 32 anos pagos sem PPP. Então, veja bem, se tiver tudo certinho, provando atividade especial, você tem aposentadoria com 25 anos. Como você tem 32, então você tinha direito adquirido antes da reforma da Previdência que não exigia idade. Você tem 55, pela regra nova você não aposentaria, mas pela regra antiga sim. Mas você pode converter o tempo também. Nós falamos sobre isso em um dos vídeos aqui dessa semana no nosso canal. Sobre a conversão do tempo de serviço especial em comum. Que você ganha um bônus e pode se aposentar mais cedo. Tá certo? Bom, gente, gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, vou pedir mais uma vez que vocês se inscreverem, dê uma curtidinha e ative a notificação no sininho. Porque sempre tem um vídeo legal, interessante aqui para vocês. Como de costume, vou deixar aqui outros dois vídeos para você assistir e conhecer os seus direitos sociais. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Estou à disposição. E olha, quero dizer para vocês que sempre quando tiver dúvidas, a gente está aqui para responder para vocês. E o nosso assunto de hoje foi esse aqui. INSS aceita testemunhas. InSS aceita testemunhas.